Oi, se o senhor poderia dar um pouquinho da sua comida pra mim? Pra me comer com você? Eu não sei. Tá bom, obrigado, hein? Queria dar um pedaço do seu lanche, cara? Oi? Um pedaço do seu lanche? Não? Um pedaço... Dá um pedaço de lanche aí, por favor. Só um pedaço. Com licença, o senhor já tá com fome? Tá com fome? A gente trouxe algumas risquinhas, o senhor aceita? Não, obrigado. Tchau, bom apetite. Oi, senhor, tudo bem? Se eu dividiria um pedaço de ceia comigo, eu tô com fome. Posso pegar uma aqui? Não tem problema? Só uma mesmo. Como é que o senhor, hein? Valeu, obrigado, hein? Adeus. Obrigado, hein?